Galera, eu tô passando aqui pra avisar, galera, vocês viram aqui o final do meu vídeo? Então, galera, eu não tô tendo como botar a foto, a foto do vídeo que eu já gravei, galera. Porque, como o celular é novo, aí eu não sei como mexer nele ainda. Aí eu vou, quando aprender, eu vou botar aí pra vocês, galera. Então, quando aprender, eu botei pra vocês.